Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Fábia Richter e o vídeo de hoje é sobre algumas coisas importantes sobre a vitamina D. Bom, nós linkamos seis pontos importantes sobre a vitamina D que eu quero lembrar vocês. Primeiro, a grande função da vitamina D no nosso organismo é modular a imunidade. Ela tem inúmeras funções. A principal e nesse momento a mais importante para nós é que ela melhora, ela faz bem para a nossa imunidade. O nosso corpo fica melhorado, fica melhor para atacar tudo aquilo que for nos invadir, nesse caso o Covid. Mas ela não é bom só para o Covid, porque nós não estamos falando de algo que vai prevenir o Covid. Acontece que se tu pegar o Covid, a tua imunidade vai estar muito melhor para o teu corpo agir contra. E algumas pessoas, nós sabemos que nem pegam o Covid mesmo com uma exposição maior. Então ela melhora a imunidade. Esse é o ponto principal. Tu vai tomar a vitamina D, vai eliminar a deficiência da vitamina D do teu organismo para melhorar a tua imunidade. O segundo item é que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina. É um hormônio. E nesse caso, ela é um hormônio porque ela é sintetizada pelo sol. A grande maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, porque nós não tomamos sol. Durante anos, demonizamos o sol. Nós trabalhamos, nós não temos tempo de pegar sol. E nesse caso, então, nós precisamos suplementar. Tomar o quê? Tomar uma dose, que seria a dose correta de tomarmos diariamente o sol. O sol, ele é um grande estimulador da imunidade. Nós temos, inclusive, tratamentos, relatos de pessoas que melhoraram somente se expondo ao sol de várias doenças. Então, sim, o sol sintetiza o hormônio D no nosso organismo e faz com que a nossa imunidade melhore. Isso é muito importante. Por quê? Porque se não tivesse essa coisa de chamar a vitamina D de vitamina, seria obrigatório já diminuir, eliminar a deficiência do hormônio. Mas ela ficou sendo considerada, é considerada a vitamina D até hoje e isso é um problema. Porque o ideal seria que se eliminasse essa deficiência, porque a maioria de nós é deficiente. Eu mesmo, o primeiro exame que eu fiz, eu estava com 9 de vitamina D. Sendo que a sociedade brasileira de endocrinologia considera o mínimo 20. E a americana, a sociedade americana de endocrinologia considera o limite 40. Então, vocês imaginem como é deficitário a maioria da população, certo? Então, tomem sol, mas suplementar, tomar a dose fisiológica da vitamina D, simplesmente vai fazer com que tu tome aquilo que tu deveria tomar lá com o sol, certo? E tem três, então. É importante tomar a dose certa. Tem vídeo aqui no canal, que vai aparecer aí, um videozinho falando qual a dose fisiológica, qual a dose certa. Tem alguns estudos que estragam a vitamina D porque usam dose muito baixa. Então, eles dizem assim, ah, nós demos duas mil unidades por dia pra uma pessoa e ela não apresentou nada de diferente. Essa dose não vai resolver nada mesmo, tu tem que tomar a dose fisiológica. Então, olha o vídeo no canal que tu vai conseguir entender o que é a dose fisiológica e sim, tem que tomar a dose certa porque senão não vai adiantar. Não precisa ter medo de tomar demais porque a maioria esmagadora da população está deficiente e o difícil é manter o nível alto da vitamina D. Por que que eu tô dizendo isso? Porque de toda a minha experiência, nós estamos há meses suplementando vitamina D aqui na população do município de Cristal e nós não tivemos relatos de superdose. Nós temos relatos, sim, de pessoas que têm dificuldade de manter o seu nível elevado de vitamina D. Então, a dose tóxica é 240 nanogramas na nossa corrente sanguínea. Então, assim, o grande problema é ficar deficiente. Então, sim, temos que tomar a dose certa. Escolhe uma farmácia correta porque se tu não escolher uma farmácia de confiança e a manipulação for errada, aí sim, tem chance de dar problema. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos duas pessoas que tiveram problema porque tomaram a vitamina D errada na dose que foi manipulada, foi feito, foi fabricada errado. Item 4, então. Olha só, não adianta tomar uma dose isolada da vitamina D. Ah, eu tomei uma dose de 600 mil, agora tá tudo bem. Não, gente. Tu precisa manter os níveis séricos, os níveis da vitamina D na tua corrente sanguínea o mais tempo possível, de forma prolongada, pra sempre. Tu vai tomar vitamina D pra sempre. Tu vai suplementar essa dose fisiológica no bebê e ele vai tomar pro resto da vida. É claro que tem que ir acompanhando como é que tá a dose, tem que fazer exame eventualmente. Mas tem muitos estudos que comprovam que a dose fisiológica, ela vai fazer com que o teu organismo prolongadamente tenha melhorias. E nesse caso nós estamos falando aqui de melhorar a nossa imunidade, de regular a nossa imunidade. Então, não adianta tomar nada isolado. Precisa tomar todos os dias, todas as semanas, durante muitos meses, porque aí tu vai conseguir sentir de fato a diferença. Pra ter certeza, nesse período de covid, de que tu tá com a tua imunidade boa, não pode ser doses isoladas. Tem que ser uma dose contínua, frequente, anota, bota no calendário. Eu também esqueço de tomar. Então, assim ó, faz sério. Pede pra todo mundo da família ajudar, bota a vitamina D num lugar visível. Então, não pode esquecer de tomar, tem que tomar sempre. Quinto item, então. Aqui no município de Cristal, as pessoas me perguntam muito o que aconteceu aqui em Cristal. Nós tivemos mais de seis meses entregando com muita facilidade, incentivando, facilitando o acesso das pessoas à vitamina D. Hoje não é mais assim e tem muitas pessoas que, pela dificuldade de acesso, porque agora precisa ter receita, precisa ter até exame pra mostrar que não tá com uma super dose. Tem hoje uma dificuldade de acesso, algumas pessoas pararam de tomar. Como não tem muitas campanhas também, as pessoas, ah, eu já tomei, não preciso tomar mais, enfim. E o que nós observamos? A pessoa pega covid, tu vai investigar, ah, eu já tomei, mas eu parei de tomar. Gente, a vitamina D, tu tem que suplementar todos os dias. Seria o mesmo que tomar sol todos os dias. A vitamina D, ela sai no xixi, no cocô, ela é metabolizada. Ela não vai ficar acumulada no teu organismo. Então, sim, tu tem que suplementar todos os dias. Ou então, tomar uma dose a cada cinco dias, ou a cada sete dias. Mas uma dose que seja conforme a dose fisiológica, conforme o teu peso. Então, aqui no município, quem está se mantendo com vários meses tomando, suplementando a vitamina D de forma adequada, quando a gente vai investigar o que que aconteceu. Teve familiar que pegou covid e ela não pegou. Ou ela pegou e ficou com muito poucos sintomas, mesmo com a nova variante. Sexto item, Fábia, e a vacina? Temos que tomar a vacina. Mas pra isso, a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico bom. E aí, tu tem que ter a vitamina D boa, porque ela é a moduladora, a reguladora do nosso sistema imunológico. Então, queridos, se preparem pra receber a vacina. Mas eu garanto pra vocês que se vocês mantiverem os níveis de vitamina D, níveis céricos, a vitamina D na nossa corrente sanguínea, acima de 60 nanogramas por DL, dentro do nosso organismo, esse nível cérico na nossa corrente sanguínea, eu garanto pra vocês que a imunidade já será suficiente pra vocês se sentirem seguros. Mas é claro, tem que usar máscara sim, tem que manter o distanciamento, tem que ser feliz, tem que ter fé, e tem que, por favor, olha, acompanha como tá a tua vitamina D. Nós sabemos que as vacinas ajudam ou vão ajudar, mas nós sabemos que tem as novas variantes. E isso, pessoal, vai fazer um problema com a vacina. Por isso, a coisa mais segura que nós temos pra fazer é suplementar a dose fisiológica pra toda a população, pra toda a nossa família, pra nós mesmos. Então, ajuda aí, faz esse vídeo repercutir, repassa pras pessoas, curte, deixa um joinha, te inscreve no canal e fica sempre atento, quinta-feira tem um vídeo novo. Beijo, fique com Deus!